Tomara que melhore. Moradores de um prédio de apartamentos do bairro Castelo, em BH, estão revoltados. Bandidos invadiram a garagem e furtaram rodas de vários carros. Para completar, a polícia disse para eles que não tinha viatura para mandar para registrar a ocorrência. Os ladrões invadiram o prédio e foram direto às garagens. Eles tiveram o cuidado de cortar a fiação dos sensores de segurança, para que o alarme não disparasse. O alvo dos criminosos eram as rodas dos veículos. Cinco carros foram encontrados assim, escorados por sacos de entulho e até pelos extintores retirados das paredes. Segundo os moradores, o macaco e o estepe de um sexto veículo também foram levados. E nem a moto escapou sem prejuízo. Os ladrões levaram 21 pneus com rodas, além de duas bicicletas e do baú de uma moto. Para transportar todo esse material, eles precisaram de um carro grande, provavelmente uma caminhonete, que teve acesso ao condomínio, passando por este portão. Mas que, segundo os moradores, não tem marcas do lado de fora e teria sido arrombado por dentro. Eles fugiram sem ser identificados. Foi um morador do condomínio, um policial militar, que saía para o trabalho, que percebeu a invasão e acionou o síndico. Duas horas depois de receber a notícia dos furtos, esta moradora saiu do prédio indignada. É pessoa que está habilitada, bem habilitada a fazer esse tipo de furto. Já chamaram a polícia? Já chamaram. Sabe o que a polícia respondeu? Que desde cedinho, nós estamos chamando a polícia, porque aconteceu com a minha família, desde cedo, falou que não tem carro disponível. A polícia falou que só tem dois carros circulando e que não tem. Olha para você ver o que ponto que a gente chega. É muita indignação. Isso tem acontecido direto com quem passa por arrombamento, furto. O tenente Pedro Rogério, da 8ª Companhia, que atende o bairro Castelo, disse que a PM atende por prioridades, como no caso do roubo de rodas. Não havia riscos para o cidadão. Os policiais tinham outras demandas mais graves e a viatura não pôde atender na hora, mas ainda vai passar no local. Esclarece que nesse tipo de caso a PM só registra o boletim de ocorrência e a investigação fica com a polícia civil. Mas é preciso mais celeridade, né? A PM só registra o boletim de ocorrência. A PM só registra o boletim de ocorrência.